Não, a gente tem que comprar uma batata, cada vez mais poderosa. Cara, a gente tem que economizar, porque aqui é Brasil. Daqui a pouco, se aposenta vai em quê? Vai pagar o dinheiro. O que a gente começa a fazer? Por quê? Quando aposenta? Não, não tem nada de dinheiro. É, você permite que a gente se aposente de uma pessoa que não existe. Exatamente, Smurfette. Quem precisa de responsabilidades, como se pode divertir o tempo todo? Espera aí, papai. Parece que há um pouco de sensatez nesse outro Smurf. A vida é sempre uma festa sem fim. Mas aí, Smurfette tem razão. Eu tenho que aproveitar a vida e por você. Não há nenhum guarda aqui. Ei, o que esses verdes fazem aqui? Desculpe a gente voltar ao vazio de casa. A gente vem aqui para... O que você vai fazer para mim? Desculpe. Bom, o que você fica se preocupando com essas coisas? Pensa que eu não penduro a essas futeiras, tia. Ainda tem muitos anos pela frente. Padre, padre. Eu preciso descansar meus ossos. Eles doem. Não se preocupe com essas coisas, não, tia. Você ainda tem muita coisa pela frente. Olha aí, eu doidão. Estou me ensinando a mão corada do sol aqui, né? Para, guri. Chimarrão e festas não são sólidas. Sabe o que é, Chimarrão? Ele está aqui, você tem que conversar? Não, não. Obrigado.